Olá, meus caros! Vamos falar sobre declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física para 2016. Quero, nesse vídeo, falar um pouquinho sobre como é que faz para declarar bens e direitos. Esse é um assunto cheio de detalhes, viu? Declaração de bens e direitos tem, é claro, aqueles bens mais comuns, mais simples, como o saldo bancário, a gente vai falar disso. Tem outros que são um pouco mais complicados. Eu vou dar, assim, uma grande esplanada sobre o assunto que eu espero que seja útil para você. De qualquer maneira, quero te dizer que nós, aqui na Sevilha Contabilidade, prestamos esse serviço de preparar a sua declaração do Imposto de Renda e é um serviço que pode ser muito útil para você. Eu recomendaria considerar a hipótese de contratar esse trabalho. O nosso trabalho, ele não é simplesmente o trabalho de preencher a sua declaração do Imposto de Renda, viu? O nosso trabalho é bem maior do que isso, bem mais amplo do que isso. Nós vamos, desde a análise das últimas declarações que você entregou, ver como é que está o processamento, se está tudo bem com elas. A análise da documentação de 2015 que você tem nas mãos. A orientações para que você se prepare melhor para o Imposto de Renda, no sentido de tentar encontrar alternativas legais de pagar menos tributo e de ter um comportamento fiscal. Sabe aquela coisa de usar cartão de crédito ou de usar conta bancária? Tem gente que empresta conta bancária para os outros? Enfim, a gente vai te aconselhar em todos esses detalhes. Tem sempre aqueles assuntos mais complicados de doação, de herança, de empréstimos que exigem um cuidado especial. Parece simples, mas exige um cuidado especial. E além disso também, nesse trabalho da declaração do Imposto de Renda, a gente faz, é claro, a confecção da declaração, a entrega para o fisco e o acompanhamento do prazo prescricional de cinco anos do processamento daquela declaração. Então é um trabalho bem amplo, que te dá uma cobertura e uma segurança muito agradável. Eu recomendo a você que pense no assunto. Está aqui na tela um e-mail, contato, arroba sevilha.com.br. Se você deseja mais informações sobre como contratar os nossos serviços para preparar a sua declaração do Imposto de Renda, manda um e-mail para nós dizendo, quero contratar, me explica como é que funciona e a gente vai te dar mais detalhes, tá bom? Muito bom. Nesse vídeo a gente vai bater então um papo sobre como é que você faz para colocar lá seus bens e direitos na sua declaração. Em geral, tudo que tem valor, tudo que representa algum valor, deve constar na sua lista de bens e direitos. As exceções, eu vou até ler aqui, estou com a tela na mão, do que está dispensado de declarar. Então eu vou, tudo precisa declarar, tudo que tem valor, menos esses itens que estão aqui. Então vamos lá. Os saldos em 31 de dezembro de 2015 de contas, correntes bancárias, de cadenetas de poupança e outras aplicações financeiras, cujo valor unitário seja de até R$ 140,00. Então, saldos até R$ 140,00 você não precisa declarar. Embora, eu vou te confessar, quando nós aqui preenchemos a declaração, a gente coloca todos os saldos, porque não é proibido de declarar. Então a gente coloca tudo para ficar bem completo. Os bens e direitos, exceto veículos, automotores, embarcações e aeronaves, cujo valor de aquisição seja menor do que R$ 5.000,00. Então, sei lá, comprei um celular, apesar que hoje em dia tem celular que custa mais do que R$ 5.000,00, né? Mas o meu não custa. Comprei um celular lá, paguei R$ 1.000,00, então preciso colocar esse celular na declaração, até R$ 5.000,00, tá bom? E também um conjunto de ações, de cotas ou de quinhão de capital de empresas que unitariamente têm um valor inferior a R$ 1.000,00. No resto, tudo eu preciso declarar. Recomendo que você declare obras de arte, que você declare joias, objetos de valor, para que você tenha uma declaração de bens bastante completa. Muito bem, como é que eu faço isso? Eu vou para a parte bancária, para a parte de aplicações financeiras, de saldo de conta corrente, etc. O banco te manda um documento chamado informe de rendimento. Na verdade, o banco era obrigado a mandar pelo correio até uns dois ou três anos atrás. De lá para cá, ele não é mais obrigado. Se o banco não te mandou, você entra na internet lá no seu home bank, imprime o informe de rendimentos para imposto de renda e pronto, você vai encontrar lá o que colocar na sua declaração. Além disso, você vai ter que informar os outros bens, como imóveis, como veículos, etc. Os bens são informados na declaração de imposto de renda pelo valor de aquisição, pelo custo de aquisição, sem qualquer tipo de atualização monetária referente ao valor de mercado. Então, vamos pegar veículo, por exemplo. Eu comprei um determinado veículo, paguei R$ 30 mil naquele veículo. Eu coloco na minha declaração de imposto de renda que eu paguei R$ 30 mil, coloco o valor do bem R$ 30 mil. No ano seguinte, se eu não vendi o veículo, eu simplesmente repito aqueles R$ 30 mil. E aí você vai me dizer, não, mas o carro já não vale R$ 30 mil, agora ele vale R$ 27 mil, R$ 28 mil, depende do carro, valoriza, desvaloriza mais ou desvaloriza menos, não importa. Mesmo assim, você não vai informar o valor de mercado, você sempre informa na declaração o valor que você pagou. A mesma coisa acontece com imóveis. Comprei um imóvel em R$ 2 mil, paguei R$ 200 mil naquele imóvel. Enquanto eu não vender o imóvel, o imóvel vai continuar na minha declaração pelo preço de compra de R$ 200 mil. As pessoas que me ouvem falar isso, com frequência reclamam, mas é um absurdo, porque o mercado valorizou e etc. Pois é, mas a regra é essa. Você não pode declarar valorização do imóvel ou desvalorização do veículo em virtude dos preços de mercado. A regra para o imposto de renda é o preço de compra. No preço de compra, o que você pode acrescentar são as benfeitorias, no caso de imóveis, que você tenha feito e que foram incorporadas ao imóvel. Então, quebrei um piso e troquei, reformei um banheiro, reformei a cozinha, troquei o telhado, esse tipo de benfeitoria eu posso acrescentar no valor do imóvel, desde que a regra envolve duas perninhas. Primeira perna, aquela despesa tem que ter ficado incorporada fisicamente ao imóvel e a segunda regra, eu preciso ter todas as notas fiscais que comprovem aquilo, tanto de material quanto de mão de obra. E aí sim eu posso, no ano em que eu fiz a reforma, aumentar o valor daquele imóvel. Eu não preciso relacionar todas as notas, nem tem campo para isso, aumento o valor e guardo os comprovantes comigo para o caso da Receita Federal pedir um dia. No caso de compra de imóveis ou de veículos ou de qualquer outro bem financiado, você vai pagar juros. O valor dos juros podem também, ao longo do pagamento, ser incorporados no valor daquele bem. Então, você vai acrescentando o valor dos juros naquele bem, na medida em que você vai pagando aqueles juros. Outros bens que você deve declarar, as cotas de capital que você tenha, as ações que você tenha, os investimentos que você tenha do tipo previdência privada da classe VGBL, com V de vida, precisam ser informados aqui. Você também deve informar aqui investimentos em consórcios, as cotas de consórcio que você tem, então o valor que você vai pagando a cada ano, você vai acrescentando no valor dos consórcios. Poupança para aquisição de casa própria, empréstimos que você tenha feito para outras pessoas ou para outras empresas, todos esses bens devem ser informados na declaração e você já deve ter percebido que a declaração sempre tem dois anos. O saldo, por exemplo, agora de 2016, tem o saldo desses bens em 31 de dezembro de 2014 e o saldo desses bens em 31 de dezembro de 2015. Quando você termina de relacionar seus bens, ele totaliza o total de bens em 31 de dezembro de 2014, confere se está igual da declaração de 2014, tem que estar igualzinho. E vou lembrar, você não muda o valor do bem, o carro que desvalorizou, a casa que valorizou, por isso é que vai dar igualzinho ao do ano passado. E olha lá a declaração de 31 de dezembro de 2015. A diferença entre o total de bens em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015 é o que a gente chama de variação patrimonial. Esta variação patrimonial tem que estar coberta pelos teus rendimentos e, eventualmente, pelo crescimento das dívidas que você tenha. Pedir o dinheiro emprestado, é claro, crescem as dívidas e aí justifica a variação patrimonial. Eu acho que essa, sim, é uma grande passeada pelo tema de bens e direitos, vai te ajudar bastante na hora de preparar a declaração do Imposto de Renda. Boa sorte aí no seu trabalho. Um abraço. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade. E aí justifica a variação do Imposto de Renda. E aí justifica a variação do Imposto de Renda.